Nunca sinto o gosto desse beijo seu Sinto o seu corpo bem coladinho meu E minhas mãos soando de tanto desejo O tempo vai passando, eu te amo mais Amores e paixões, você é minha paz Você no coração, te amo em segredo Nunca imaginei que um dia fosse amado assim O teu sorriso me completa, vem cuidar de mim Menina, se soubesse quanto eu te amo é O tamanho do universo é praia é maré Te amo mais que ontem, menos do que amanhã Menina, eu não tenho tantas palavras pra expressar Minhas palavras, sangue, amor, eu só sei cantar Declara que agora que eu sou sempre seu fã Menina E aí Menina Menina Obrigado.